Prefeito, primeiro eu queria perguntar o seguinte sobre o apagão, a cidade ainda vive esses efeitos, houve uma preocupação muito grande que poderia voltar a chover forte na sexta e no fim de semana, mas eu queria perguntar sobre o seguinte, o enterramento dos fios aqui em São Paulo. E isso, obviamente, não só traz problemas, consequências da chuva, mas deixa a cidade muito feia. Você tira uma foto de cada poste com fios, emaranhados de fios. Eu, como repórter aqui da Jovem Pan, em 2006, eu cobri o que os lojistas da Oscar Freire fizeram, eles bancaram do próprio bolso o enterramento daqueles fios, gastaram 8 milhões e meio de reais para fazer o enterramento de poucos quilômetros de ruas, no caso, no entorno da Oscar Freire. Se o senhor for reeleito, o senhor vai discutir esse assunto, que não é só da alçada da prefeitura, tem a ver com as concessionárias e o próprio munícipe que poderia ajudar. O plano de governo do senhor não traz isso especificamente. O que o senhor pretende em relação a essa discussão aqui em São Paulo? Olha, quando eu fiz, por exemplo, a Santa Amaro, a reforma da Santa Amaro, eu já fiz o enterramento dos fios. A prefeitura pagou 23 milhões para ele para fazer o enterramento dos fios naquele trecho da Santa Amaro. Todas as obras que eu estou fazendo, eu já estou prevendo o enterramento de fio. Por exemplo, eu vou fazer a extensão da Raimundo Pereira de Magalhães e a ponte Piritubalapa. Já está previsto nesse trecho que a gente vai fazer da Raimundo Pereira de Magalhães, o enterramento do fio. Por exemplo, a gente vai ter uma obra muito importante, que é a extensão da José Aristodemo Pinotti, que pega a zona leste, vai pegá-la em São Miguel. Já vai estar o enterramento de fios. As obras que a gente vai estar executando, nós já vamos fazer o enterramento. Agora, é preciso colocar muito claro, e vocês da imprensa precisam nos ajudar com isso, que não é questão de empurrar, mas é questão de demonstrar para as pessoas qual é a responsabilidade de cada um. A gente precisa deixar muito claro de que as empresas que têm a concessão de energia, a concessão é do Ministério de Minas e Energia, é do governo federal, que tem a regulação, que tem a concessão e fiscalização por parte do governo federal, da Agência Nacional de Energia Elétrica. E que existe uma lei federal que rege toda essa questão. Tanto é que eu fui, no começo do ano, até o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, apresentar, junto com o deputado Balei, apresentar uma sugestão de alteração da lei federal, possibilitando que os municípios, não só a cidade de São Paulo, todos os municípios, tenham algum poder de fiscalização. Porque o que a empresa de concessão faz de energia, a gente não tem nenhum poder de multar, a gente fica só fazendo pressão política. Por isso que eu entrei com duas ações judiciais, por isso que eu fui até o ministro de Minas e Energia, é uma pena que não surtiu efeito, ministro muito fraco, e não fez nada, a não ser viajar lá para a Europa e ficar fazendo lá o petit comité e negociando a renovação do contrato da Enio. Por isso que eu fui até o Tribunal de Contas da União, por isso que eu fui até a Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu e o governador Tarcísio chamamos aqui o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica e toda a diretoria, fizemos toda a pressão, e deixamos um recado muito claro. O governador do Estado e o prefeito da capital e os prefeitos da região metropolitana não querem mais a Enio aqui. Inclusive, quando eu fui levar o projeto de lei, o Porto Lira, eu não levei só em nome da cidade de São Paulo, eu levei em nome, como eu presido aqui, a região metropolitana, fala em nome dos prefeitos, conversei com todos para a gente poder fazer a alteração da lei. Enterramento de fio, custa um absurdo. O que a prefeitura pode fazer? Vou te dizer objetivamente. Infelizmente, nós tínhamos uma lei que obrigava que a empresa que tem a concessão de energia elétrica fizesse o enterramento dos fios. O que aconteceu? No ano passado, o Tribunal Regional Federal deu uma decisão, e eu vou te dizer, aspas, da juíza, em que pese a boa vontade, a necessidade da Prefeitura de São Paulo em tratar desse tema, não pode a Prefeitura de São Paulo, por nenhuma exigência à concessionária, porque ela é regida por lei federal e tem concessão federal. Então, até se eu quiser, eu te mando no zap aqui, a gente podia colocar esse trechinho para os nossos telespectadores, porque não tem nada melhor do que a transparência, do que a gente colocar exatamente... Você deve ter aí, Fernanda, o trechinho da decisão, é muito curtinho, e a gente vai, entendeu, colocando esse tema de onde ele deve ser colocado. Se quiser, pode me mandar. Posso mandar? Pode, pode. Pede para a sua equipe aí me mandar, claro, fique à vontade. Você tem aí? Está aí, Fernanda? Eu estou com meus universitários ali, gente, por isso que eu vou... Sem problema. Mas, prefeito, tem uma questão, né, porque isso virou uma troca de tiros, assim, porque a Prefeitura, claro, coloca as responsabilidades sob a Enel, que tem, sim, né, que tem que se mobilizar para poder atender a esses momentos. Inclusive, nos chamou muito a atenção o fato de, há algumas semanas, o Tribunal de Contas da União revelar aqui, em um dos nossos jornais, no 3 em 1, inclusive, que é o jornal que eu apresento, que a Enel não tinha qualquer tipo de ferramenta de previsão do tempo, previsibilidade, para poder lidar com isso. Isso chamou muito a atenção. Mas a Enel também argumenta que boa parte dos problemas é provocada pela queda de árvores. Mentira. E a poda de árvores seria uma responsabilidade da Prefeitura, a gente sabe disso. Como é que o senhor lida com esse argumento e qual que é também a sua proposta de gestão desse serviço da poda de árvores? Porque a gente sabe que a demanda é gigantesca, muita gente na fila e que muitas vezes pode provocar problemas que depois tragam prejuízos maiores à população. O senhor só manda ali. Só um segundinho, gente. Claro. Porque eu acho que é muito bom a gente poder falar aqui e demonstrar que é muito interessante. Está aí a decisão. Aí. Poda de árvores. Vamos lá. Evidentemente, a poda de árvores é responsabilidade da Prefeitura. Agora, o que acontece? Quando a árvore está em contato com a fiação, aí é a Enel que tem que fazer o corte. Como é em todas as regiões, todas as cidades, como é a Copel lá no Paraná, em Curitiba, que é uma das melhores empresas do Brasil. Teve um problema lá recentemente, ficou 2 milhões e meio de pessoas sem energia e eles restabeleceram em 4 horas. Tem tudo muito dinâmico lá. Agora, quando está em contato com a energia, a Enel tem que vir. Por quê? Porque ela tem que desligar a energia para poder fazer a poda. E a Enel tem um convênio com a Prefeitura de São Paulo para que ela faça a poda. Então, a gente abriu um sistema, ela cadastra a árvore que ela quer podar, a gente já faz autorização imediata e ela tem que fazer. Qual que é o problema? Hoje eu tenho 6 mil, 6 mil ordens de serviço que estão parados, árvores que estão paradas, que aí não faz a poda. Porque se fosse só fazer a poda, seria simples. Mas eu quero te dar um exemplo muito, muito objetivo para a gente poder entender sobre esse assunto. Agora, nós tivemos, a gente teve uma alerta da Defesa Civil que teremos fortes chuvas na sexta-feira à noite e no sábado. Felizmente, não teve aquela chuva, aquela rajada de vento esperada. Mas, mesmo assim, no sábado, chegou o momento que ficaram 80 mil estabelecimentos, residências sem energia na cidade de São Paulo, no sábado. E não tivemos nenhum advento tão drástico como foi 3 de novembro, como foi agora no dia 11. Então, a gente teve vários bairros que ficaram sem energia sem que tivesse tido nenhuma queda de árvore. Em março desse ano, nós tivemos a região central da cidade, ficou uma semana sem energia, não teve vento, não teve árvore, não teve nada. Então, vocês percebem o que vocês querem colocar essa situação com relação à questão da... Porque a cidade de São Paulo é muito arborizada. Nós temos 650 mil árvores só nas vias, em calçadas, fora as árvores que estão em parque, que estão em praça. São 650 mil árvores nas vias da cidade. E, evidentemente, nós temos que fazer a poda, estamos fazendo a poda. Eu fiz 620 mil podas, 620 mil podas no meu mandato. Eu dobrei o número de equipes que tinha, por exemplo, na época do PT, quando governou aqui. Dobrei, dobrei. Então, a gente faz esse trabalho, mas essa questão da falta de energia é uma empresa péssima, péssima, chamada Aênio, que está na cidade de São Paulo, que o governo federal não faz nada e eu já deixei bastante claro que o contrato, se você pegar a cláusula décima do contrato, o que que diz? Cláusula décima. Compete por decreto do presidente da República decretar a intervenção. A cláusula décima primeira, no sub-item 4, diz lá o seguinte, para decretar a caducidade, que é o início do processo de extinção do contrato, cabe a Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora, eles ficam lá em cima falando, não, mas quem indicou o presidente da Aênio é um, quem indicou é outro, não interessa. As pessoas não querem saber de quem é o problema, quer que resolva. Agora, só quem pode resolver, só quem pode tirar Aênio daqui, é o governo federal. Eu te garanto, se fosse possível por parte da Prefeitura de São Paulo tirar, eu já teria tirado, porque só me dá dor de cabeça, é uma péssima empresa. Sim, eu até recebi aqui o documento que o senhor mencionou, e aí que a juíza fala, em que pesem as necessidades da cidade de São Paulo e as boas intenções dos governantes em reduzir riscos e prejuízos relativos ao uso de postes e cabos externos de transmissão de energia, é forçoso reconhecer que o município não possui a autonomia necessária para determinar novos deveres à concessionária, máximo quando não é parte do contrato de concessão. Olha que coisa maravilhosa. A gente poder estar aqui falando, debatendo e ter transparência. Isso é uma decisão da juíza do Tribunal Regional Federal, numa ação onde a Prefeitura fez uma lei obrigando a fazer o enterramento e a concessionária fez o seu recurso e foi provido o recurso, portanto, a gente não tem o que fazer. Bom, vamos lá.